É preciso retirar as cascas para que o seu Eu de Luz possa aparecer. Para que o seu melhor possa se manifestar, você terá o trabalho da retirada das crenças, das mágoas, das dores e de tudo o que você acreditou como verdade e limitação. Para que o seu novo Eu possa se manifestar, é preciso que o velho Eu seja definitivamente transformado, deixado para trás. Pense no seu velho Eu como roupas usadas que não lhe servem mais. Você não sofre pelas roupas velhas. Você não se angustia por aquilo que não lhe serve mais, lhe ser tirado. Você não se preocupa em deixar para trás aquilo que não tem mais utilidade. Abram espaço na mente, na alma, na vida e no coração. Para aceitar, acolher o novo Eu, nos tempos antigos, as pessoas passavam por essas transformações quando desencarnavam. Iam para o plano espiritual, abandonando o velho Eu quando abandonavam o seu corpo físico. Nós estamos vivendo um momento em que a humanidade atual não precisa perder o contato com o corpo físico para se transformar profundamente. Porém, algumas dores são inevitáveis, alguns ajustes são inevitáveis. Mas, não é preciso olhar a dor como dor, nem os ajustes como situações de sofrimento. Nós precisamos de vocês vivos, acordados, disponíveis e fortes para fazer a mudança no mundo. Não menosprezem os grupos espiritualistas. Não menosprezem os trabalhos espirituais e o despertar de muitos que está acontecendo agora no planeta. Porque são vocês, são vocês, essas pessoas que estão descontentes com essa sociedade atual, que estão procurando profundamente o seu rumo e o seu lugar, o seu novo lugar, que farão a mudança do grande mundo. Porque há uma sociedade enorme de seres que ainda dormem. Mas, que vocês, que cada um de vocês, com o seu toque, com a sua palavra, com o seu olhar, com uma frase que você diz, com uma mensagem que você manda, com uma mudança que você opera na sua vida, que chamará muitos outros para o mesmo caminho de despertar. A sociedade atual chegou, ao ápice do materialismo, da necessidade de ter coisas, e vocês estão vivendo exatamente o momento da mudança dos padrões. Vocês são os seres encarnados, corajosos, que estão aqui para fazer essa mudança. Para mostrar e viver, que o mais importante é ser do que ter, e esta não é uma consciência espiritual, essa é uma consciência humana. É esperado que a sociedade encarnada na Terra, comece a observar que assim é, é infinitamente mais importante, ser feliz, do que ter as coisas. É infinitamente mais importante, ser honesto do que viver na falsidade. É infinitamente mais importante, ser amável, se sentir amado, e amar as pessoas, do que impor por vaidade, ou por luxúria, a sua verdade. Vocês, que estão aqui hoje, e que se reunem em muitos grupos espiritualistas, já sabem disso. Vocês já despertaram para a necessidade do amor verdadeiro, das trocas intensas e profundas. Mas, esse seu despertar, esse seu desconforto com o resto do mundo, e essa sua mudança de atitude frente, a todos os que conhecem você, fará enormes transformações. Não duvidem de esse poder. Vocês são Deus em ação. Vocês estão encarnados com essa grande missão transformadora. E pode ser que alguns de vocês estejam vivendo, ou estejam convivendo, com almas ainda muito duras, com pessoas ainda muito resistentes à mudança, com pessoas que ainda não compreendem a nova linguagem. Isso não é importante, porque vocês também não são fracos. Pode ser que ainda com vocês, em vocês, não esteja clara a missão. Pode ser que alguns de vocês, ou muitos de vocês se questionem, não saiba qual é o caminho, não saiba qual a missão. Mas, vocês já estão vivendo essa missão. E a missão, é a auto-transformação. É a tomada da consciência. É a mudança das pequenas palavras. É a mudança das pequenas atitudes no seu dia-a-dia. É essa busca constante de paz, de conforto, de amor, que hoje, vocês entendem que está no seu interior. Daqui pra frente, essa missão só irá aumentar. Vocês vão observar que as pessoas vão tirar as máscaras, vão começar a falar para vocês, porque vocês estão mudados, o quanto elas estão infelizes, o quanto elas precisam de ajuda. E aí, vocês saberão que serão úteis na vida de outras pessoas. E assim que nós vamos fazer a grande mudança da Terra, é o despertar de um por um. E nós usaremos a Divina Presença Eu Sou de vocês, como ponte para milhares de pessoas. E assim será a nova humanidade encarnada na Terra. Vocês farão a semente de luz, dos outros seres, brilhar como a semente de luz, que brilha em cada um de vocês. Nós estamos vindo, e viremos em muitos grupos, porque a nossa missão, é o despertar. Nós somos das Pleiades. E aqui estamos ancorando a nossa energia na Terra. A nossa missão é trazer a luz, a esperança, a transformação, e a visão do futuro. Um futuro de verdadeira iluminação. Vocês são as sementes do amanhã, sementes das estrelas. Estamos nesse momento irradiando luz no coração e na mente de cada um de vocês. E queremos afirmar, não há falhas. Mesmo aqueles entre vocês que se sentem cansados, desmotivados ou tristes, nós sabemos. Porque conhecemos a nossa força, e o nosso poder, que esta é uma sensação do momento. O seu espírito é eterno, e a sua missão é de luz. E a minha ansiedade. O seu espírito é um espírito. E a minha ansiedade. Uma força, e a nossa missão é de luz. Obrigado.